Pessoal, vamos falar da questão das chuvas em Petrópolis, hein? Muito triste o que está acontecendo lá. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre Laudêmio e a visão libertária disso. Essa notícia foi sugerida por Grande Lobo, Ricardo Sacoa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, acho que está todo mundo sabendo das chuvas enormes que teve aqui na região de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei sobre esse assunto algumas vezes durante os meus passeios de bicicleta lá no meu outro canal, no Diários da Quarentena. Mas eu acho que esse assunto é um assunto bastante grave, é um assunto bastante sério. É importante a gente falar isso aqui e, inclusive, esclarecer essa questão do Laudêmio, que tem um ponto de vista libertário importante aqui. Antes de mais nada, o que aconteceu em Petrópolis? Aconteceu algo que, infelizmente, acontece volta e meia por aqui. A região serrana aqui do Rio, são as três grandes cidades, Petrópolis, Terexópolis e Nova Friburgo. Mas tem várias outras cidades menores também. Ficam no Alto da Serra, próximo aqui do Rio de Janeiro. E é uma região muito montanhosa, é uma região muito propensa a deslizamentos de terra, a problemas desse tipo. Geralmente chove muito por lá, mas normalmente é uma chuva distribuída. O que acontece, vez ou outra, é que você tem uma chuva muito forte, como aconteceu nos últimos dias lá em Petrópolis. Uma chuva muito forte numa região específica da cidade. Não foi toda a cidade de Petrópolis que foi afetada por isso daí, foi uma região bem delimitada. E, na verdade, já vinha chovendo há mais tempo, então o solo já estava muito encharcado de água. E, de repente, veio uma chuva muito forte e isso ocasionou vários deslizamentos, ocasionou alagamento de ruas e coisa e tal. É realmente uma situação muito triste. Infelizmente, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Na verdade, é algo recorrente. Nas três cidades ali, a gente teve em 2011 um caso muito crítico desse tipo de coisa, em Nova Friburgo. Em 2011, foi mais afetado o Teresópolis e Nova Friburgo. Mas é a mesma serra, é a mesma região ali que acontece isso. Então, nesse momento que eu estou falando isso daqui, a gente já tem 136 pessoas mortas, confirmadas. E ainda há 213 pessoas desaparecidas, ou seja que é provável que estejam mortas também, mas ainda estão fazendo buscas, não encontraram, não confirmaram as mortes também. Realmente muito triste. Tem algumas imagens muito chocantes de lá, se você ver no Twitter, o caso dos ônibus. Repara que isso aqui foi um alagamento que carregou o ônibus. As pessoas tiveram que correr para sair do ônibus. E teve pessoas que acabaram morrendo nessa situação. Uma situação realmente muito complicada. Foram os dois pontos principais, esse grande deslizamento que teve lá. E os ônibus que foram arrastados pela correnteza, pela água, que acabaram matando muita gente. Realmente uma situação muito complicada. Ponto de vista libertário sobre isso, eu já falei para vocês em outras tragédias similares. O governo adora dizer, adora até receber a culpa por isso. Falar, não, o governo tem que fazer mais. Por que o governo faz isso? Porque ele quer cobrar mais imposto de você para dizer que vai resolver o problema. Infelizmente ele não tem como resolver este problema. É uma questão da geografia da região, é uma questão de como funciona aquilo ali. Infelizmente essas tragédias não tem como ser resolvidas. Ah, mas se as pessoas não fizerem imóveis nas regiões de encosta e coisa e tal. O problema é que em Petrópolis, 90% dos locais que tem lá em Petrópolis é região de encosta. A cidade fica num valezinho que tem no meio da montanha e o resto tudo em volta é montanha. Você tem muita coisa em encosta, não tem jeito. E acaba sendo justamente os terrenos mais baratos, que é onde o pessoal mais humilde vai construir a sua casa. Não tem alternativa que não seja isso. Acaba virando uma roleta russa. Aí o que você vai fazer? Vai impedir as pessoas de construir casa ali e elas vão ficar desempregadas, vão ficar desamparadas. Não tem onde construir casa em Petrópolis. É realmente uma situação que não tem solução. É aquela velha ideia do Estado de se colocar como não, se eu tiver mais dinheiro eu consigo resolver isso, eu consigo fazer uma norma, não sei o que é lá, mas não, não consegue. Faz parte do Estado dizer que falhou nessas horas para poder arrecadar mais dinheiro e com isso falhar novamente, porque quando vier a próxima chuva, meu amigo, não tem jeito. Infelizmente, ou felizmente, essas chuvas demoram tempo. Acontece de vez em quando. Aconteceu a última em 2011, estamos aqui em 2022, acontecendo mais uma vez. Daqui a 10, 12 anos vai ter de novo. Aliás, isso é um outro ponto. Tem gente falando, ah não, mas mudanças climáticas e coisa e tal que está ocasionando isso daí. Não, não, você pode olhar a história do Rio de Janeiro, volta e meia tem essas chuvas na região serrana. Às vezes é Petrópolis, às vezes é Teresópolis, às vezes é Nova Friburgo, mas volta e meia tem esse tipo de tragédia por ali. Na verdade, contam uma história, a obra O Guarani, de Carlos Gomes, conta uma história de amor entre indígenas e não sei o que é lá, que é derivada de lendas da região, de alagamento e deslizamento de terras da região na época dos índios. Ou seja, quando tinha os índios aqui no Brasil, já tinha esse problema todo. Infelizmente, não tem o que fazer. Nesse caso, a pessoa que mora nessas regiões tem que estar ciente que está em uma área de risco e não tem muito o que se fazer além disso. Enfim, uma outra questão libertária que a gente pode tirar daqui é uma discussão que está tendo muito grande acerca da taxa do príncipe. Na verdade, chama-se laudêmio esse imposto. O que acontece? O que é esse laudêmio? Esse laudêmio faz com que toda vez que alguém compre um imóvel em Petrópolis, ele tenha que pagar essa taxa de, se não me engano, 2,5%. 2,5% é uma taxa que só tem nessa região de Petrópolis, que é o centro da cidade, a região principal de Petrópolis. Se você comprar um terreno qualquer, comprar uma casa, comprar um imóvel, você tem que, além de todos os impostos normais que você paga quando você compra um imóvel, você tem que pagar mais 2,5% de laudêmio. Mas qual que é a origem dessa história? O pessoal está falando aqui, está criticando muito, porque, olha só, a gente paga imposto aos herdeiros de Dom Pedro II e eles não fizeram nada, não ajudaram ninguém. Porque, na verdade, a origem desse troço não é bem isso. Isso é uma compensação à família real brasileira por conta da ocupação das terras que eram dessa família. Qual que foi a história? Petrópolis, o nome da cidade, é em homenagem a Dom Pedro II. A cidade foi fundada por Dom Pedro II, ele que tinha uma fazenda ali, construiu o seu palácio de verão ali, aqui no Rio é muito quente, então ele passava o verão lá no palácio, em Petrópolis, que é um clima um pouco mais ameno, um pouquinho mais frio do que aqui no Rio. Não é grandes coisas mais frio, não, mas é um pouquinho mais frio do que aqui no Rio. Então, ele tinha uma fazenda muito grande lá. Como é o nome da fazenda? Fazenda Córrego Seco, onde ele construiu o palácio de verão e coisa e tal. E aí, o que aconteceu com o tempo? As pessoas começaram a invadir as terras da fazenda e o próprio Dom Pedro II não queria expulsar as pessoas de lá. Então, várias pessoas começaram a invadir, coisa e tal, construir casas. Algumas dessas casas eram de próprios funcionários dele, que trabalhavam no palácio de verão, que hoje é o palácio quitandinha, que tem lá em Petrópolis, e outras pessoas eram simplesmente invadiram, construíram ali, coisa e tal, e Dom Pedro não queria expulsar essas pessoas de lá. Mas era uma agressão à propriedade dele. Eles invadiram a propriedade. Em determinado momento, ele lançou uma lei, dizendo, olha só, eu vou abrir mão dessas terras todas, eu vou dar título de propriedade para todo mundo, em troca de um laudêmio. Ou seja, essas pessoas, toda vez que venderem a propriedade, 2,5% desse valor vai para a família real. Então, o que ele fez? Ele criou uma companhia imobiliária de Petrópolis, que é uma empresa que era da família do imperador, e essa empresa recebe esse laudêmio. Então, toda vez que alguém compra um imóvel nessa área, que era da antiga fazenda de Dom Pedro II, eles pagam essa taxa na venda disso daí. Por quê? Porque a alternativa a isso seria Dom Pedro II expulsar todas essas pessoas, porque elas não tinham títulos de terra legítimos. Elas construíram na terra da família imperial. Então, é muito engraçado que o pessoal coloca aqui que Petrópolis vive uma tragédia, os recursos precisam... Ah, isso aqui é outra coisa. O Freixo quer tirar o imposto pago aos herdeiros de Dom Pedro II e repassar a população. Não, ele não quer repassar a população, não. Ele quer dar para o município. Todos os recursos precisam ser destinados a socorrer vítimas e reerguer o município. Ou seja, ele não quer retornar o dinheiro para a população. Ele quer dar para o município. E veja, qual é o problema disso daqui? A alternativa é, se você acabar com o laudêmio, você cria uma situação em que a família imperial pode reclamar a propriedade da terra toda de Petrópolis, o centro de Petrópolis. Vai fazer isso? Não, não vai fazer isso. É lógico que a gente sabe que eles não têm poder hoje para fazer esse tipo de coisa. Mas não deixa de ser uma ruptura de contrato. Isso é uma coisa que é reconhecida em vários outros lugares do mundo. Acontece. O laudêmio existe. Existe laudêmio também em todos os terrenos de marinha no Brasil. Então, se você compra uma casa, se você compra um terreno, se você compra um imóvel qualquer, a menos de 200 metros da linha da maré ali, do litoral, essa área é chamada área de marinha. Então, você também tem que pagar um laudêmio para a marinha. Então, é um instituto que existe no direito. E, nesse caso, a alternativa é isso. É um contrato. É um ônus que foi imposto àquela propriedade. Já que Dom Pedro não queria expulsar as pessoas simplesmente, ele aceitou receber nessa forma. Cada vez que ele vendeu o imóvel, aquilo vai reverter 2,5% para alguém. É uma forma, na verdade, muito comum de resolver esse tipo de coisa para você evitar ter que expulsar um monte de gente que já está morando naquela região. Então, é muito engraçado a pessoa tratar isso como se fosse um imposto como outro qualquer. Não, isso aqui é uma compensação por algo que foi invadido lá atrás. Se você tirar isso em tese, a propriedade deixa de ter validade. E ainda tem um outro ponto importante, que o Dom Bertrand deixou claro que o lado da família dele, porque, veja, a família imperial é uma família grande. Começou lá em Dom Pedro II e espalhou para vários ramos. O lado da família dele vendeu as ações que tinha nessa companhia imobiliária de Petrópolis. Então, ele não recebe mais nada de laudêmio. Isso vai para essa companhia, que agora tem outros donos. Existem outros integrantes da família real ali? Até pode ter. Mas, como eu disse, é justo esse negócio. Esse laudêmio existe justamente para compensar pela invasão da propriedade. Uma espécie de contrato, um ônus, que foi colocado naquelas propriedades originais, onde hoje é todo o centro de Petrópolis. Enfim, me parece que isso daqui está sendo levantado agora justamente como uma forma de atacar a família imperial, justamente para eles estarem entrando na política, estarem entrando como candidatos e coisa e tal. Me parece mais do que na cara que estão fazendo isso para tentar atacar as pessoas. Mas, como eles dizem, pelo menos o ramo, digamos, principal da família real não tem mais nenhuma propriedade, não tem mais ações da companhia imobiliária de Petrópolis e, portanto, não recebe mais o laudêmio, segundo informa Dom Bertrand aqui. E a visão libertária sobre isso? É legítimo o laudêmio? A questão toda que reside aqui, e que eu não sei dizer para vocês, é se houve um contrato formal com essas pessoas. Se houve um contrato formal com essas pessoas, então o laudêmio é legítimo e é válido perante a ética libertária. É um contrato, foi aceito de livre vontade, ou seja, foi dado aos proprietários da região a opção entre serem expulsos, porque aquilo ali era uma propriedade privada, ou então aceitarem essa cláusula do laudêmio. Se eles aceitaram, não tem problema, isso é válido do ponto de vista da ética libertária, ao contrário de imposto, que até onde consta, ninguém assina contrato para aceitar imposto. Agora, a questão toda é, houve este contrato ou não houve? Porque se não houve, é inválido da mesma forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.